Aproximem-se! Todos são vencedores quando o amor está no ar! Dois, por favor! Eu vou primeiro! Esta noite vai ser mesmo inesquecível É só jantar e feira, é só jantar e feira, é só jantar e feira Esta noite vai ser uma noite Para nunca mais esquecer Esta noite vai ser mesmo inesquecível É só inesquecível Nuda, vais gostar de mim Eu sou lindo de morrer Na roda viva que é o amor Vou se tornar a durar Estou mesmo louco, puto e miúda que até sou capaz de gritar Oh, esta noite vai ser mesmo inesquecível É só inesquecível Miúda, vais gostar de mim Pois eu sou lindo de morrer Miúda, vais gostar só de mim Eu sou lindo de morrer Foi uma noite inesquecível Pois, acho que não vou conseguir esquecê-la Tchau, tchau! 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 Tchau!